telos, 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 telos e hoje eu vim parar na terra e hoje eu apurei na terra me imaginei nessas telas, 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 telas aqui nessa terra ervas E aí, família, levanta a mão e vem com nós, quando que te virar, chegar com nós, levanta a mão, até se eu lançar o sabadão, domingão, certo? Vem com nós, ó. E se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, 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 hippie. Assim que eu acabo com a Salete, fazendo uma rima que agora eu vou em frente, porque a Salete queria ser o valete, mas só voltou você ser ruiva para ser a valente. Mas eu faço a rima agora que eu tô mostrando pra você Eu rimo todo dia E não adianta, é Tiaguinho, ousadia É alegria, é valente, te mato com valentia Sabe por que? Minha rima derrota Não adianta, cê chama a rainha de copa Sabe por que? A rima aqui na picadilha Porque cena do bonde no país das maravilhas Só que sabe que o rap é o jogo Agora eu vou te matando Sabe né mano que agora eu tô falando Porque na verdade não é valente Tu é tipo aqueles caras que só ganham trapaceando Por isso que eu vou te matando agora Cê sabe agora que o bagulho é muito louco Tá falando até que eu não preciso ser ruim Vai eu sou morena e por isso eu tô pegando fogo E agora eu vou te matando E agora eu vou te matando E agora eu te digo Que agora eu te mato aqui Mano o bagulho é muito louco Falou de bonde das maravilhas Então pra ganhar de milho hoje te vira e faz o quadradinho de hoje Faz o quadradinho de hoje Aê quem gostou das imãs do mota faz muito barulho Diferentemente barulhos barulhos pra salete Aê pra confirmar Quem gostou das imãs do mota faz muito barulho Diferentemente barulhos barulhos pra salete Salete 1 a 0 e tudo que vai Volta O meu pai Ai pra salete é um barro E aê Jogos da massa da cultura underground Primeiro, segundo, terceiro round O jogos da massa da cultura underground É assim, é assim, é assim, é assim Sabe que hoje eu te mato aqui nessa batalha No bubep mano eu te caso um esculacho Porque na verdade se o rap é o gol de dar as maravilhas Então eu adoro e eu me amarro, aê Agora que eu vou te falando Cê sabe parceiro que essa aqui quer disciplina Porque na verdade eu vim pra batalha Pra elevar a cultura e levar a autoestima, aê Agora que eu vou te falando Cê sabia que parceiro aqui é esse da beleza Na verdade eu te mato hoje e agora E vai ser bronca pra ti porque tu arrumou treta Demorou, 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 demorou Eu adoro, eu me amarro Mas não consegue que não tem as manha Eu adoro, eu me amarro Mas o hip hop e o mota gostam muito mais do que lasanha Quando o filho cê falou que o mota ganha com trapaça Mas não consegue contra outra parça Que o mota chega na batalha e te ultrapassa Cê não entendeu agora eu tô fazendo a rima Que a rima boa agora cai como uma luva Outrapassa, ultrapassa Não é ultrapassa Que a rima toma uva Filha, eu tô te amassando, filhão Fazendo minha rima Então agora aqui eu vou Terceiro Eu escutei um beijadão Barulhos, barulhos, fecha a batalha, família Aê, quem que é terceiro hall de grita? Sogue! Sogue! Aê, quem que é terceiro hall de grita? Bom, assim Esse, a moça Algo Eu me amarro Tem um bitch Brabo aqui, cuzão Nossa, esse bitch era muito brabo É brabo? Então toma Esse aqui é brabo? Esse é ruim, né? Vamos trocar Esse pro vagabundo Tu quer? Quem é você pra falar de lenças, hein? Esse mesmo. Aí chega a fichinha. É isso. É, ela mandou lença, hein? E aí, família? Vamos lá, certo? Não vamos te animar, não, corra! No duelo de MC, tem dois MC rimando! Um vai sair intacto, o outro sai sangrando! No duelo de MC, tem dois MC rimando! Um vai sair intacto, o outro sai sangrando! Oh, 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 oh! Ei, ei! Chegou falando de ultrapassa, até uva passa! Só que da salete, mano, cê nunca passa! E aí, agora eu vou falando aqui pra você! Por isso eu te mato nesse instante na... Não é ultrapassa, nem uva passa! Na real, contra o mota você passa mal! Entendeu o que eu tô fazendo a rima na improvisada? Ela passa tão mal que veio com roupa amassada! Aê, não tá amassada, a turma que tá! Por isso, né? Por aí, vai! Aqui cê tá ligado que a rima é uma bosta! Tu que é uma uva passa, porque ninguém gosta! Mas aí eu tô fazendo num some! E chegou o natal, cês preferem o panetone! Mas cê não consegue! A rima agora não ataque! Não é o panetone! Então é o pão, né? Tony Stark! É, Tony Stark! Por isso agora eu vou te falando aqui! Eu nunca erro! É o Tony Stark! Pode crer! Por isso que eu te mato, parceiro! Isso você até homem de ferro! É o homem de ferro! A rima na improvisada! E logo você que falou de quadradinho de oito! Fazendo dessas raiz às quadradas! Para! Que eu tô fazendo a rima então! Agora que eu não me iludo! Né? Raiz às quadradas! Que eu prefiro ao cubo! É! Pode crer! Agora eu vou te falando! Por isso, parceiro! Que o verso é bolado! Já que é matemática! Eu sou tu elevado ao cubo e elevado ao quadrado! Agora que eu vou falando! Por isso que cê falou de dar leste essa parada! Porque é da leste! E eu sou saleste! Sabe? Que é um comum que nós representa a nossa quebrada! Cê é elevado ao quadrado na real! Mas eu tô mais pela tris! Que é a elevação mental! E cê não consegue! Agora eu faço instrumental! Eu ganho de você! Tá bom? Bem e tal! Ei! Pode crer! Agora eu vou te falando! Por isso cê sabe que o verso inteligente é tipo 3! A gente não vai ser atriz! A gente vai observar cada um! E elevar as suas minhas! Bravo! Muito barulho pra batalha família! Bravo demais! Desculpa os MCs aí mano! A caixa falhou! Mas o bagulho acontece! Aê! Aê! Família! Por ordem de rima! Quem gostou das rimas do Mota faz muito barulho! Uou! Diferentemente! Barulhos, barulhos pra salete! Aê! De novo! De novo! Quem gostou das rimas do Mota faz muito barulho! Uou! Diferentemente! Barulhos, barulhos pra salete! Uou! É isso! Mostra a próxima fase! Mostra a próxima fase!